Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 13, caiu na Unifesp em 2017. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Bora? Então, vamos lá, lê comigo. Primeiro, uma massa constante de gás ideal pode ser levada de um estado inicial A, a um estado final B, por dois processos diferentes, indicado o diagrama P por V. Então, pressão por volume aqui, legal? Então, tem esse processo e esse processo aqui. Para ocorrer a transformação ACDEB, que é azul, né? A de cima, exige uma quantidade Q1 de calor e a transformação AFB exige uma quantidade Q2 de calor. Então, aqui eu preciso de Q1 e aqui eu preciso de Q2. Sendo TA e TB as temperaturas absolutas do gás nos estados A e B, respectivamente, calcule o valor da razão TB sobre TA. Beleza, pessoas? Aqui a gente vai começar o item A usando esta fórmula, né? PIVIT ou VOTO, né? Na verdade, eu posso dizer que pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Essa é a formulinha que eu vou usar, então, para resolver o item A. O item A parece bem tranquilo. Acho que não vai dar tanto problema assim para vocês, tá? Basicamente, eu vou dizer que a pressão no ponto A vezes o volume no ponto A sobre a temperatura no ponto A tem que ser igual a pressão no ponto B, volume no ponto B, sobre temperatura no ponto B. Aqui tem um truque, uma sagacidade. Se você está ninja, você sabe que a pressão no ponto A não é 2, né? Ela é 2 vezes 10⁵ N por metro quadrado. Legal? Porém, aqui vai aparecer 2 vezes 10⁵ e aqui vai aparecer, sei lá, quanto vezes 10⁵ também. Então, eu não preciso me dar o trabalho de escrever o vezes 10⁵, porque ambos estão na mesma unidade de medida. O V também, ó. Ele está vezes 10⁻³, só que tem dos dois lados. Então, vai cortar. Eu não preciso escrever essa parte. Então, eu posso dizer, olha que legal. Pressão em A, 2. Onde que eu vejo esse 2? Aqui, ó. Beleza? Dividido por temperatura em A é igual a pressão em B. Quanto que é isso? 5. Vezes volume em B, que é 6. Está aqui, ó. dividido por temperatura em Tzão em B. Se eu passar o Tzão para cima e passar o 2 vezes 2 para baixo, aliás, dá para cortar esse 2 e esse 6 aqui, vai dar 3, né? Eu passo a ter Tb sobre Ta, que é o que ele quer saber, igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Tem unidade de medida isso? Não, porque eu estou dividindo duas coisas de mesma dimensão. A unidade de medida corta, acabou. Essa daqui é a resposta, a dimensional. Beleza? É isso. Então, se você aí na live teve dúvidas, eu olho daqui a pouquinho, tá bom? Agora, se você aí em casa tiver dúvidas, pode mandar nos comentários que eu tiro para você assim que eu puder. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho que é para ser notificado das próximas lives, beleza? Então, vamos continuar. Vamos fazer o item B agora. É só colocar isso aqui no campo de respostas, né? Pronto. Item B. Ele quer saber o valor da diferença Q1 menos Q2 em Joules. Aqui tem algumas coisas interessantes que você precisa saber, pessoas. Primeiro, a variação da energia interna. Lembra? A variação da energia interna é calor fornecido menos trabalho realizado. Ok? Essa é a ideia. Só que a energia interna, ela depende da temperatura absoluta do gás. Fechou? E você concorda comigo que a variação da energia interna está relacionada à variação da temperatura absoluta do gás? Então, temperatura absoluta do gás em B e temperatura absoluta do gás em A. independente do caminho que essa transformação seguir, o ponto inicial é o mesmo e o ponto final é o mesmo e, portanto, a variação da energia interna pelo caminho 1 é igual à variação da energia interna pelo caminho 2. Beleza? Isso aqui é uma coisa extremamente útil que a gente vai usar nesse exercício. Ok. Daí, a gente já conclui com base nisso daqui que quantidade de calor trocada 1 menos trabalho realizado 1 é igual quantidade de calor trocado 2 menos trabalho realizado 2. Só que o exercício quer saber quanto que é Q1 menos Q2. Então, eu vou passar esse cara para cá e o trabalho para lá. E aí, eu passo a ter que Q1 menos Q2 é igual a tal 1 menos tal 2. Tal é o nome dessa letra, tá? Para trabalho. E aí, vem uma coisa interessante, pessoas. O que é trabalho pensando no gráfico pressão por volume? O trabalho é a área sob o gráfico. Então, assim, pensando no trabalho 1 que é esse azul aqui, ó eu tenho essa área aqui. O trabalho 2 que é esse caminho vermelho vai ser essa área embaixo do gráfico. Se eu fizer a área toda azul aqui, ó menos essa área embaixo do gráfico o que que sobra? Sobra a área dentro deste polígono. tudo bem? Então, eu vou até dizer que isso daqui é numericamente igual à área do polígono. Ok? E é isso. Então, qual que vai ser o valor de Q1 menos Q2? Tá. Aqui a gente vai ter que tomar um cuidado, tá bom? Como é que eu vou achar a área desse polígono todo, pessoas? Primeiro que eu vou ter que pensar por exemplo nesse trapézio mais esse retângulo. Fechou? Só que esse trapézio tem base menor 1 base maior 2. Legal? Então, eu posso dizer que ele tem base menor 1 mais base maior 2 só que isso aqui tudo tá vezes 10 à quinta potência. Vezes 10 à quinta potência. Então, base menor mais base maior vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. Tô pensando só nesse trapézio, né? A altura é isso aqui que é 2 só que é 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 da fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá legal? Mais essa área aqui, ó. Que vai ser essa altura que é do 2 até o 5 então 3 vezes a base que é do 4 até o 6 então 2 lembrando que a altura tá vezes 10 à quinta e a base tá vezes 10 a menos 3. E o resultado dessa conta é a resposta desse exercício, tá bom? Então agora eu vou transportar isso daqui pra folha de resposta e continuar a conta. Beleza? Se você aí na live ficou com dúvida pode ir perguntando tá bom? Daqui a pouco eu respondo. E se você aí em casa vendo esse vídeo depois tá com dúvida pode perguntar nos comentários que eu respondo já já. Tá bom? Então vamos lá, ó. O que dá pra fazer? Dá pra cortar esse 2 aí olha que legal aqui eu tenho 10 a quinta vezes 10 ao cubo aqui também. então isso daqui vai ser igual a 1 mais 2 que dá 3 beleza? E aqui 3 vezes 2 que dá 6. 3 mais 6 dá 9 então fica 9 vezes 10 a quinta vezes 10 ao cubo dá 10 a quinta vezes 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Então vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? que é de 100 Joules em Joules que ele queria, né? em Joules que ele queria tudo certo. Beleza? Aqui eu vou colocar assim então Q1 menos Q2 que 100? 900 9 vezes 100 900 Joules essa daqui é a resposta e isso encerra esse vídeo. Muito obrigado a você que ficou até o fim um beijo e até a próxima questão.